Bom dia, boa tarde, boa noite, seja qual for o horário que você está me assistindo aí. Eu estou aqui com um problema muito bacana, um problema aqui do livro 103 Problemas de Trigonometria para o Treinamento do Time da USA IMO que é o time, eu já falei várias vezes sobre esse livro aqui e o SA IMO é o time que participa da competição da IMO Internacional o time dos Estados Unidos, que vai para a IMO, que é a Olimpíada Internacional de Matemática e é um problema muito interessante, vou deixar ele aqui para vocês tentarem resolver e caso vocês não consigam resolver esse problema ou caso vocês queiram ver uma segunda solução para esse problema você pode ver aqui no meu PDF uma solução muito interessante que eu vou deixar o PDF aí então eu vou só falar o problema e vou explicar o problema e depois você vai poder, a partir daquelas desigualdades do PDF tentar provar essa desigualdade então, a partir das desigualdades que eu deixei aqui no PDF você pode tentar criar soluções aí, manipular as desigualdades de forma que você chegue a resposta desse problema aí então, sejam ABC ângulos de um triângulo ou sejam ABC um triângulo e sejam XYZ reais positivos prove que A²X mais B²Y mais C²Z é maior ou igual a 4 ABC raiz de XY mais XY mais YZ o que é ABC? ABC é a área do triângulo, tá certo? e o que é A, A, B, C, A, B, C, são os lados do triângulo então, você vai provar uma desigualdade que relaciona os lados do triângulo com a área do triângulo, tá certo? então, você pode pensar uma desigualdade simples de ser provada mas não é tão simples assim, não é uma desigualdade bastante complicada e eu provei isso só para o triângulo acutângulo, tá certo? o triângulo agudo essa desigualdade aqui e... além do mais, você pode ver o seguinte que essa desigualdade aqui caiu um problema na IMO caiu um problema na IMO uma vez em 1961 um problema que é um caso particular dessa desigualdade um caso particular em que XYZ são iguais a 1 no caso, você fica com XYZ igual a 1 você ficaria com A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado maior ou igual a 4 ABC raiz de 3 porque 1 vezes 1 é 1 1 vezes 1 é 1 1 vezes 1 é 1 então, 1 mais 1 mais 1 é 3 raiz de 3 aqui então, ficaria 4 raiz de 3 ABC então, 4 raiz de 3 é a área do triângulo então, caiu um problema que era um caso particular dessa desigualdade na IMO tá certo? e esse problema é um problema muito interessante é, obviamente, muito mais fácil de ser provado e eu provei de duas formas diferentes uma bem geométrica outra mais trigonométrica usando manipulações de funções trigonométricas então, mas as duas formas são muito interessantes bastante interessantes, tá certo? e ambas usando desigualdades algébricas desigualdades trigonométricas a primeira desigualdade trigonométrica a segunda é uma desigualdade algébrica então, esse é o problema eu vou deixar ele pra vocês pensarem sobre esse problema espero que vocês tenham êxito em provar esse problema aí e é isso aí falou, valeu é isso aí eu vou deixar ele pra vocês eu vou deixar ele pra vocês eu vou deixar ele pra vocês